Cidália não consegue engolir a presença de Ari na empresa. E muito menos as desculpas dele para ter dado o golpe em guerra. Você está querendo se passar por vítima? Não, não estou querendo me passar por vítima, estou querendo que tu olhe para mim. Estou te fazendo um favor, te ajudando a enxergar uma coisa que tu não tem capacidade de enxergar sozinha. Esse rapaz é sócio. Até que se desfaça esse imbróvel, o rapaz é sócio. Nem que seja temporariamente, vai ter que inventar. Hoje, Travessia.